Anos gloriosos, anos gloriosos, fazem parte da nossa história. São Paulo sempre foi um clube onde fez feitos que nenhum outro clube brasileiro chegou a fazer. São Paulo emenda um tri-brasileiro nos anos 2000, depois de uma Libertadores, um Mundial, um ano histórico para o São Paulo, São Paulo onde começou a contratar jogadores de menores expressões, onde entendia o tamanho de São Paulo e dava o resultado. O São Paulo fecha em 2008 como campeão, tricampeão brasileiro e hexacampeão brasileiro. Este é o São Paulo que a maioria dos são paulinos chegou a ver e entender o que é ser São Paulo Futebol Clube. Nenhum são paulino imaginaria o que podia vir. O Conselho de São Paulo muda o estatuto e abre caminho para a Juvenal. O Juvenal é reeleito presidente a partir da mudança que ele fez no estatuto. Esses três são os famosos, três patetas. E com a experiência do Carlos Miguel, com a estrutura e o legado que o presidente Juvenal, Juvencio, deixou. O Carlos Miguel, como diz o slogan, vai avançar e vai fazer um São Paulo forte no time de futebol, um São Paulo cada vez mais autônomo na área social, com o parque social que o São Paulo tem, que é um brinco que o Juvenal deixou. Vai fazer a conservação e o aumento do patrimônio e, sobretudo, a continuidade do projeto de cobertura do estádio do Morumbi. Então nós esperamos o Carlos Miguel Aydar, muito trabalho, uma gestão profícua e um grande resultado. Esse foi o projeto do Aydar. Sim, esses são... Os caras responsáveis pelo São Paulo, pela estrutura de São Paulo, pelo São Paulo para se manter de pé. São esses diretores que estão aqui, e eu, na condição de presidente, eleito pelo Conselho de São Paulo. Não por um cidadão. Eu fui eleito por 240 conselheiros desse clube. E são esses duzentos e poucos conselheiros que definem e decidem o caminho que o São Paulo vem trilhando durante anos e irá trilhar. E nós, São Paulinos, ficamos de mãos atadas. Essas são as contratações, né? As famosas contratações sem sentido. Inúmeros jogadores que nunca vestiram literalmente a nossa camisa, o nosso manto. Nunca representaram. Isso é culpa dos gestores. E depois, nesse momento, nesse ciclo vazio, começam a chegar as cortinas e fumaças. Luiz Fabiano, segunda passagem. Pato, segunda passagem. Lugano, segunda passagem. Cacá, segunda passagem. E, claro, para fechar com chave de ouro, o péssimo trabalho, o Daniel Alves. E, com isso, Júlio Casares é eleito onde o São Paulo perde o Campeonato Brasileiro pela troca de uma... Júlio, olha que eu vou controlar você, hein, Júlio? Beijo! Separar o futebol do social, eu diria para você que eu não vejo de uma maneira clara se ela é uma tendência ou não. Esse debate ainda não foi aprofundado dentro do Brasil. A tendência para ele é o São Paulo continuar no buraco. Ele é um debate que vem de fora para dentro. É um debate que nós temos ouvido aí, através das redes sociais, tem um grupo de pessoas, não muito grande, por sinal, que vem propagando... Não é tão grande igual esses 200 e pouco conselheiros, né? E nós estamos sensíveis a qualquer sugestão. E, certamente, dentro desse estudo que deverá ser disparado aí no mês de novembro, dezembro, uma das coisas que serão estudadas e avaliadas será essa eventual separação. Terminado o estudo, eu acredito que o conselho vai se debruçar em cima das questões técnicas, das questões, dos benefícios que isso traria ao São Paulo. O que eu vou repetir, eu acho que gostaria que a comunidade são pauliana entendesse, o São Paulo é um clube que não se posiciona por moda. Até que aconteça essa reunião e essa mudança que todo São Paulino entende que é um caminho, né, das soluções para salvar o São Paulo, literalmente. São Paulo já estará em outra divisão. Qualquer tipo de separação, qualquer tipo de venda para um empresário, pode alterar até a sede de São Paulo. Então, de repente, alguém quer mudar o São Paulo para Manaus, sabe? Então, tudo isso tem que ser previsto dentro de um estudo. Cuidado, eu acho que está na hora de todo mundo entender a realidade do clube. Já entendemos. A realidade que o clube está passando nesse momento. Vamos ser, primeiro, um final de ano difícil e serão, acredito eu, anos difíceis para o São Paulo, com qualquer profissional que esteja aqui e com qualquer diretoria que esteja aqui. As dificuldades, elas existem, têm que ser explicadas para o torcedor, porque ele vai ter que ajudar, vai ter que ser paciente, vai ter que ajudar muito o São Paulo nesse momento. É um momento crítico da história do clube. Acreditem no que eu estou falando para vocês. Para quem viveu aqui, 26, mas agora, mais, voltando agora, nos últimos 31 anos, é um momento crítico, é um momento difícil, por isso que eu digo. O torcedor, ele vem, ele tem a confiança que o time fez um grande jogo hoje, e ele espera que o time faça um grande jogo no sábado, mas ele vem pela paixão. Ele vem pela camisa, pela história, pelos títulos. Mas, Panda, por que não vem um mecenas e injeta dinheiro? Eu não pude ir no São Paulo em 81. Por quê? Primeiro, porque eu estaria comprando um lugar no São Paulo. Eu não faço isso de jeito nenhum, não faço coisa nenhuma. Segundo, porque eu quero São Paulo em um profissional. São Paulo tem que ser uma empresa. São Paulo foi muito bem tocado durante muitos anos, muitos anos. O Juvenal Juvencio, o presidente que estava lá durante muitos anos. São Paulo tem dinheiro para tudo. Contratava, vendia jogador, fazia tudo. Por que, de repente, descambou desse jeito e está sem dinheiro? São Paulo tem que voltar a ser profissional. Sim. São Paulo tem que voltar a ser profissional. São Paulo tem que entender a grandeza do São Paulo. Não o São Paulo, a instituição, mas quem comanda a instituição não sabe a dimensão que é. Então, nós, milhões de torcedores tricolores, estamos na mão de duzentos e poucos conselheiros. Então, você, torcedor são paulino, entenda o seu papel e entenda que você é o carro-chefe da instituição São Paulo Futebol Clube. Você é que move a instituição São Paulo Futebol Clube. Então, vamos reerguer o São Paulo e vamos voltar a ser gigante.